Sua mãe morreu. A hora mais difícil. Seu amor, é tudo o que está me sustentando neste momento. Uma relação cheia de segredos. A esposa do Gabriel é a Juliana. A filha de Rogério? Gabriel a enganou fazendo-se passar por rico. Tem vergonha de nós. Quem tem medo da verdade? Maria Madalena? O que tá fazendo aqui? O Limite da Paixão. Nesta sexta, 15 para 5 da tarde. No SBT. Nesta sexta, 15 para 5 da tarde. Nesta sexta, 15 para 5 da tarde.